Tu e o e o Ainda ontem Estava tudo bem Eu via estrelas, fazia planos E tu também Ainda ontem Eu vi no teu olhar Aquele brilho E o teu carinho Não deixava enganar Mas de repente Parece que tudo se foi Aquele brilho se apagou E o teu jeito mudou Eu não entendo Não sei o que é que se passou Já não atendes, meu amor Desesperado estou Falar é o que? Eu quero falar, falar Desesperado estou Falar é o que? Eu quero falar, falar Ainda ontem Quando saí daí Virei a esquina e ao fim da rua Cruzei-me com a tua ex Ainda ontem Ela ligou pra mim E me acusou de ser a causadora do vosso fim E de repente Parece que tudo mudou Essa verdade me abenou E o sonho desabou Eu não entendo Como é que eu nunca descobri Como cheguei até aqui Acreditando em ti Desilusão Desilusão E frustração Desilusão, ilustração A mim assina, amor no coração Calma aí, eu confesso e peço Que me perdoes meu amor Repara só como é que eu estou Vagabundo como a lua de Luanda Procuro-te num espaço Onde eu só vejo estrelas sem brilho Mais de ti nem rastilho Meu coração é ensarido Precisa de entender O que se passou, mulher Vagabundo como a lua de Luanda Te dividias em pedaços Entre mim e outras mulheres Eu prefiro te dizer que a fila anda Do que manter-me nessa dança De mentiras sem pedaços Desilusão, ilustração A mim assina, amor no coração Desilusão e frustração A mim assina, amor no coração Desilusão e frustração A mim assina, amor no coração Desilusão e frustração A mim assina, amor no coração A mim assina, amor no coração